Música 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 vamos ó calma ai o aluno Chore? Vamos, chore. Ó, humilha. Ostia. A próxima. Caralho. A próxima que a gente vai brincando. Vamos lá. Olha a Maria Mariana. É, você tem problema com postura mesmo. Depois eu quero fazer alongamento. Você já tá encolhendo. Sem compensação, a língua tá soltando aí. Tá encolhendo. Deu pra fazer um quadro. Casal na cadeirinha. Ai meu Deus do céu. Que brincadeira. Tem essa de fazer tipo 3 de 10, entendeu? Que fazem? Pra você não aguentar mais. Tremer e você não aguentar mais. Ó meu, já tem uns 10 minutos. Falta mais mamãe. Falta mais mamãe. Falta mais mamãe. Pensei que isso tinha acabado. Desistiu. Olha. Olha. Eu tô mais fartinha que ele. Uuuu. 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 Chegou. Vamos lá. Vem. Mostra. Ai. Não dá de chorar gente. Pelo amor de Deus. Voltar pro exercício que não é fácil não. Ai Deus. Oi gente. Sejam muito bem vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vlog hoje de um dia só. Pra contar pra vocês. E pra incentivar vocês. Vocês sabem que eu compartilho as minhas experiências. Então pra contar pra vocês que estou voltando para a minha rotina hoje. Depois de o que? Acho que já tem mais de um mês né Lucas? Que eu não ia na academia. Tem mais de um mês. E por conta das dores e tal. Depois tive que ficar de repouso. Agora tô liberada não. Médico com 10 dias já podia voltar. Então voltei aos poucos. E eu preciso contar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que eu senti falta de fazer exercício? De ter essa rotina? Eu tava até falando, comentando hoje com o Lucas. Eu me senti meio perdida nesse tempo. Tiveram dias que eu tava até desanimada. Nem fazia meu ovo mexido sabe? Comia qualquer coisa mesmo. E isso refletiu muito no meu bem estar. E como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo mal. Não estava me sentindo bem. Estava me sentindo sem energia sabe? Sem aquela empolgação. Com muita preguiça. Com muito sono durante o dia. Disposição quase nenhuma. E eu não tava fazendo nem yoga né? Que eu não podia fazer nada. Então eu realmente fui afetada por isso. E agora eu consegui entender melhor. Que eu gosto de ter uma rotina. Na verdade eu sempre gostei de ter uma rotina né? De saber o que eu vou fazer cada dia e tal. De me programar. De planejar. Mas essa rotina além do trabalho sabe? Essa rotina de coisas assim. De coisas pessoais. Relacionadas a desenvolvimento pessoal. Elas são muito importantes no meu dia a dia. E no meu bem estar. E se eu não tô bem gente. É muito difícil você trabalhar com criatividade. Se a sua cabeça não tá bem sabe? Se você não tá se sentindo bem. E você desenvolver alguma coisa mais criativa. Alguma coisa mais bem humorada. É muito complicado sabe? E tiveram dias que eu simplesmente tipo sentei e chorei sabe? Porque não conseguia trabalhar. Não vinha criatividade. Não vinha ideias. Tava me sentindo cansada. E olha só né? Mesmo sem fazer atividade física eu tava me sentindo cansada. Então isso realmente tem refletido muito na minha saúde sabe? Tem refletido muito no meu dia a dia. E é um esforcinho que vale a pena ser feito. Então fica né? Essa... Esse o que? Não é uma dica né gente? Mas queria compartilhar isso com vocês. Porque é difícil né? É acordar cedo. Eu não levanto da cama assim de bom humor. Já sem sono. Isso não acontece né? Até viralizou aí o meme do Drauzio Varela né? Falando sobre isso. E é... É isso né? Não rola assim. É muito difícil né? Alguém levantar assim. Porque você tá saindo né? Daquele sono profundo ali. Geralmente que é de manhãzinha. Mas ontem eu já tinha tomado essa decisão né? Até o Lucas duvidou de mim. Até ele falou assim. Ah tá. Sei que você vai. E aí eu coloquei meu despertador 5 horas da manhã. Tipo 5 e 5 eu estava levantando. No automático. Mesmo. Sabe? Porque aquilo... Quando eu percebi que aquilo... Isso que eu fiz hoje. E que eu quero fazer todos os dias. Precisava ser feito. A gente tem que tomar as rédeas. Sabe? E realmente fazer mesmo sem vontade. Tem uma pessoa que eu sigo que é a Liz. É... Ai gente. Vou colocar arroba aqui. Eu não sei pronunciar. Não lembro agora certinho o sobrenome dela. Que ela fala que às vezes a gente tem uns comportamentos iguais os de crianças né? Fica batendo pé. Fazendo birra. Ai não quero. Porque eu não gosto. Mas nós somos adultos né? E a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Mesmo sem ter vontade. Então... É... Às vezes nesse período ali de acordar né? A gente fica relutante. Ah mas estou com sono. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas aí depois... Quando a gente começa a fazer aquilo com maior frequência. E começa a notar o reflexo daquilo no nosso dia a dia né gente? No nosso bem estar. Vale a pena. Esses pequenos... Esse pequeno sacrifício logo pela manhã. Sabe? Então... Voltei. Voltei. Estou voltando né? Hoje pra minha rotina. E já estou me sentindo assim muito bem. Então o que que eu fiz né? Fui pra academia. A gente fez uma caminhada. Porque deu um temporal aqui. E lá no... Onde a gente faz academia. Lá no condomínio. É... Tava sem energia. Desde quinta-feira gente. Hoje é segunda-feira sem energia. Então a gente deu uma caminhada. Porque esse inteiro não tava funcionando. Belinha. Já começou na rotina de latir né Belinha. E aí depois a gente fez aqueles pezinhos lá. Vocês viram aí as nossas conversas. É... Voltei escutando música. Fiz um café da manhã escutando música. Cantando. Então isso já né? Você fazer isso nas primeiras horas do dia. A primeira coisa que você for fazer no dia. Se for um bem pra você. Você já vai começar o dia diferente né? Já vai encarar suas atividades. Outras atividades de trabalho. Organizar a casa. Enfim. De uma maneira diferente. Então eu queria compartilhar isso com vocês. E agora... Eu já tomei banho né gente? Agora eu vou o que? Eu vou me arrumar. Ah! Eu tô lendo também. É... No... De manhã. Pra eu ler assim né? De manhã eu vou ter que acordar tipo umas quatro e meia. Pra ler até as cinco antes de ir pra academia. Então eu tô tentando ler dez páginas aqui durante o café da manhã. Todos os dias. E eu me rendi ao milagre da manhã. Não é uma coisa assim que é muito nova pra mim. Né? Porque... Esse negócio de acordar cedo. Porque eu acordo cedo assim. Eu tenho rotina de acordar cedo há muitos anos. Acordo cedo... Gente eu desperto. Esse... Domingo ontem eu despertei sozinha cinco e meia da manhã. Então assim... Eu já acordo sozinha. Meu organismo já... Já entrou nesse ritmo sabe? Mas... Não é só o acordar cedo né? O acordar cedo. Justamente fazer alguma coisa ali pro seu desenvolvimento pessoal todas as manhãs. Então é isso. Eu quero começar na rotina de novo. Segunda, quarta e sexta academia. Terça e quinta yoga em casa. E é isso gente. Bora né? Porque... Nunca é tarde pra gente recomeçar. A gente parar. Pensar. Avaliar o que a gente tá fazendo no nosso dia a dia. O que que você tá fazendo por você mesma. Pare e pensa aí. Você não tá fazendo nada? Pensa o que você gostaria de fazer. Né? E começa a incluir aí na sua rotina. Porque nunca é tarde pra você recalcular a rota. Sabe? De onde pra onde você quer ir. Cada dia você faz me melhor. Porque a love like this is rare. E eu quero levar você lá. E eu quero levar você lá. Outra coisa que faz muita diferença no meu dia a dia gente. É me arrumar. Por exemplo. Hoje é um dia que eu vou trabalhar em casa. O dia todo. Então. Quando eu comecei a trabalhar em casa. Eu ficava mais de pijama e tal. Sabe? Mas era uma coisa que atrapalhava a minha produtividade. Ao me olhar no espelho. Eu não me sentia bem. Então hoje. Né? Todas as manhãs. Eu gosto de separar um tempinho. Pra escolher algum look e tal. Pra ficar arrumada. E vou mostrar pra vocês o meu look. Tá? Vou escolher aqui. E vou mostrar pra vocês. Pra mostrar pra vocês. Que não precisa ser uma coisa assim. Super mega arrumada. Né? É uma coisa simples. Mas que essas... A junção dessas coisas simples. É que fazem diferença. Sabe? Escolhi aqui. Então gente. Essa minha calça. Que é né? Antiga. Eu comprei em novembro do ano passado. Então já tem um ano. É uma calça que eu comprei na promo. Na Renner. Que ela é em tecido crepe. Sabe? No corte modelo alfaiataria. E ela é mais curta. E aí na parte de cima. Eu coloquei uma camiseta. Que não era pra combinar não. Mas ela também é da Renner. Que é uma camiseta gente. Que tem uns... Uns trabalhos aqui vazados. E uma manga um pouco mais arrumada. A única coisa dessa camiseta gente. Que tem me incomodado um pouco. É que a gola tá um pouco esgarçadinha. Sabe? Isso aqui dá uma... Eu vou colocar meu cabelo por cima e tal. Na hora das gravações vai aparecer. Mas se eu tivesse um cabelo preso. Não daria pra usar ela. Porque dá um... Uma sensação de desleixo assim. Sabe? E eu fiquei até triste com essa blusa. Porque na época... É do ano passado também acho. Na época eu paguei cem reais nessa blusa. E tipo... Em um mês já tava assim. Sabe? É complicado né? Pra gente querer um pouquinho mais de qualidade. Com certeza. Porque eu ia usar muito. Eu gosto desse modelo dela. E aí nos pés eu coloquei essa rasteira. Que é uma rasteira que eu tenho bem confortável assim. De pérola. Da Arezzo. Que é do ano passado também. Tudo assim. Hoje é look novo com roupa velha. Não roupa velha no sentido de não dar pra usar tá? Não é isso. É porque são roupas antigas mesmo. E agora eu vou lá pro fundo né? Arrumar o cabelo. E fazer a minha make básica. Car comedica. Muito bem. A� Se inscreva. 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 E uma dica também é, né, acabei de ler naquele livro lá, e é uma coisa muito clichê, que é muito falada. Mas é verdade, as pessoas não colocam em prática, que é assim, não tem como você ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que encaixar alguma coisa diferente no seu dia. Então, se você quer pensar mais nos seus looks do dia a dia, se você tem essa, por exemplo, é fácil pra mim hoje montar um look em cima da hora. Mas quando eu separo com antecedência, eles saem bem melhores. Mas quando eu separo com antecedência, eles saem bem melhores. Então, mudar na sua rotina pra você fazer isso que você quer, né? Então, paga esse preço pra você ter aquilo que você deseja. Fui lá buscar o meu chá. Gente, pra vocês verem, como eu saí da minha rotina, nem o chá eu tava fazendo mais, sabe? Que eu tomo sempre que faz bem pra mim, que me faz, né? E mais no banheiro, ingere mais água, mais líquido no dia e tal. Então, agora eu vou começar a minha rotina de trabalho. Hoje eu demorei um pouco mais porque eu estava gravando, né? Então, agora são oito e pouco da manhã. Geralmente, eu gosto de fazer tudo isso até as oito e começar efetivamente a trabalhar às oito. Mas me rolou um pouco mais, né? Porque eu perdi esse tempo gravando. Mas é perfeitamente possível você fazer uma maquiagem em 15 minutos. Se você já deixar pronto, você só coloca. Não tem que pensar no look, né? E pensa aí em fazer algo por você no início do dia. Faz toda a diferença pra mim, gente. Sério, como eu comentei com vocês. O hábito da leitura é algo assim que, meu, mudou a minha vida. Mudou o meu jeito de descansar, sabe? Ó, mudou isso aqui, gente, ó. Mudou sair do celular. É a mesma coisa. Quando eu não estava, né, na semana passada e tal, que eu estava de repouso, eu voltei a ficar muito no celular. E isso não é legal. Primeiro, gente, por quê? Porque eu trabalho com o celular. Então, se eu estou no celular, automaticamente eu já penso em trabalho. Então, é algo assim que não é legal, né? Você pensar o tempo inteiro e ficar o tempo inteiro pensando em trabalho. Mas, é, eu já acordava a primeira coisa que eu fazia, pegar o celular. Aí eu já, né? Já abria o Instagram, já começava a ver as notificações, já abria o YouTube, ver os comentários, sabe? Então, já começava nesse, é, enchendo a minha cabeça de informações ali. E, é, hoje eu, simplesmente, eu não abri as notificações do celular. Eu vi, né? Espertou, o Lucas acordou e tal, desliguei o ar-condicionado, esperei cinco minutinhos ali, sabe? Falei, vou. Só levantei, não peguei o celular nem nada, né? Pra ver as notificações e não abrir Instagram, não abrir YouTube, não abrir nada. E vou direto fazer o que tem que ser feito, né? Fiz o exercício, li um pouco, fiz o meu café da manhã com calma. E isso é o que faz bem pra mim. Eu tô compartilhando aqui o que funciona na minha rotina, mas você, aí, cada uma, gente, tem uma rotina diferente. Porque cada uma tem um trabalho diferente, cada uma tem um estilo diferente, tem um jeito diferente de pensar. E, principalmente, tem coisas diferentes que te fazem bem. E fazer por você, gente, porque nós não viemos o mundo nem a passeio, mas também nem só pra trabalhar, né? Nem só pra ficar pensando e se preocupando o tempo todo. Preocupando, não tô dizendo que não existem preocupações na minha vida, existem inúmeras. Mas eu não vou ficar aqui falando isso, né? E abrindo esse lado pra vocês, porque eu acho que não vai contribuir nada na vida de vocês. E nem na minha, também não vai resolver os meus problemas, né? Mas eu acho que começar o dia, assim, ter esse pensamento um pouquinho mais positivo não é balela, não é coisa de coach. Eu não tô aqui querendo dar uma de coach, eu não sou coach, não é isso. Mas o autocuidado, ele também faz parte, é o principal, na verdade, a principal ferramenta que eu acho que, assim, ajuda demais na minha autoestima. E vocês sabem que o meu assunto principal é autoestima. Mas o autocuidado, ele não tá relacionado só à estética, é isso que eu quero passar aqui. Ele tá relacionado ao momento de descanso, ele tá relacionado ao momento de cuidar da sua saúde, ele tá relacionado ao momento de você parar e prestar atenção ali na sua refeição e não ficar o tempo inteiro no celular. E eu não tô falando que eu sou perfeita e que eu não faço isso nunca, né? Porque eu vou e volto. Vocês já perceberam aqui que eu vou e volto, eu vou e volto. Dessa última vez eu não queria parar, eu tive que parar por motivos de saúde, vocês sabem, né? Quem tá acompanhando aqui os vlogs sabem, não vou ficar sendo repetitiva. Mas é importante saber o que te faz bem pra trazer você de volta, entendeu? Quando eu tô muito no celular, porque, gente, todo... Não sei se no Android é assim, né? Mas o sistema iOS da Apple, toda semana eu recebo lá. Olha, o seu tempo de uso do celular aumentou. Então eu já paro e falo, olha, preciso ficar menos no celular. Tô ficando muito no celular. Ficar muito no celular atrapalha, né, gente? Atrapalha na nossa produtividade, atrapalha até na gente ficar viajando lá na vida dos outros, né? Se comparando e tudo mais. E isso prejudica muito. Então, presta atenção aí na sua rotina, no que você tá fazendo. O que você quer colocar, senta e escreve. Coloca no papel. O que você gostaria de fazer, tenta encaixar. Na minha rotina é melhor eu encaixar essas coisas pela manhã. Há livros, esses livros, que nem eu tô lendo o Milagre da Manhã. Mas eu amo livros, assim, de mindset, sabe? De desenvolvimento pessoal. Ler de manhã. Por quê? Porque já, toda vez que eu leio, eu tenho algum insight ali. Eu falo, putz, é isso, entendeu? Vou começar a fazer isso, vou mudar isso, vou testar aquilo. Então, é o que funciona pra mim, pela manhã. Final de semana e à noite, eu gosto de ler outros livros. Romance, suspense, sabe? Porque daí eu me distraio e me desligo. Então, é o que tem funcionado pra mim. Escreve aqui nos comentários o que você gostaria de incluir na sua rotina. Vamos fazer tarefinha, né, gente? Todo vídeo eu tô deixando tarefinha pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de incluir na sua rotina. E quem sabe eu posso te dar uma dica aí do que funciona pra mim pra te ajudar, tá? Vocês curtem vídeos assim sobre autoestima, sobre autocuidado. Já deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal, chama uma amiga pra se inscrever também. Manda lá no WhatsApp, no grupo das suas amigas. Fala, olha, a Camila é aquela mulher bem, sabe? Bem real. E dá várias dicas maravilhosas pra gente. Então, se inscreve lá no canal. Faz esse favorzinho, compartilha lá com as suas amigas. Pra gente crescer a nossa comunidade maravilhosa de mulheres aqui no YouTube. Certo? Grande beijo, acredito em você. Até o próximo. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.